Ah, tô falando nele, ele, ah, meu bem, você me dá apa na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Olhada de suor, de tanto a gente se manjar De tanto imaginar louvoras A gente faz amor por telepatia No chão, lá na lua, na melodia A minha de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar louvoras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e brincar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e... Só pra deitar e brincar com você Só pra deitar e brincar com você